Ao todo, são 15 estrelas prontas para levarem o talento do bairro para o palco. Um dos incentivadores para levar esse brilho além da Vila Schirmer foi o professor de teatro Marcos Lara, que escreveu o projeto no edital da Lei Rouanet. A iniciativa Estrelas do Bairro é uma das ramificações da ONG Nossa Vida, Sua Vida, que atua há mais de 15 anos na Vila Schirmer. Marcos deu aulas de teatro, ensaiou com as crianças desde março para que elas pudessem se divertir e ter segurança na hora de subir no palco com som, luz e todos os outros elementos cênicos. Com o reino de Bololândia é a primeira vez que eles vão se apresentar. A turma de teatro a gente já se apresentou em feiras, em eventos, em shopping também. Mas em teatro é a primeira vez que eles vão apresentar. O texto eu criei antes de fazer esse projeto, então ele foi criado através do imaginário infantil. Ele é um texto maleável em que, conforme o contexto e as criações que eles me trazem, a gente modifica a estrutura do texto e cria novas coisas. E tu acha que vai dar um friozinho na barriga na hora de apresentar? Acho que sim, no final, no começo, no meio, assim, né? Sempre dá um pouquinho. Para que as estrelas subam ao palco, muitas pessoas, empresas e instituições se mobilizaram para dar vida ao projeto. Neste domingo, as estrelas do bairro vão partir da Vila Schirmer direto para o Espaço Victório Facim para se apresentar com a peça O Reino de Bololândia de Cenoura. A apresentação promete muita dança, muita animação e muita atuação. O projeto tem impacto social e humano na formação das crianças que nem sempre têm fácil acesso a oficinas e outras atividades culturais. Qual que é o teu personagem? A rainha. Eu faço o bobo. Eu sou a bailarina da rainha. A boleira. E qual que é a parte que tu mais gosta da peça? Eu gosto mais da parte que eu canto. Eu gosto bastante da dançar, vai e joga de ladinho. Quando eu grito com ele. Quando eu ver a rainha. Eu gosto muito do samba. Eu gosto muito do samba. Eu gosto muito do samba.